Opa, mais um vídeo aqui no canal Universitilitares, nesse vídeo Fiat Strada a venda a partir de 8 mil reais Eu fiz uma seleção apenas com Fiat Strada Com preços entre 8.700 e 35.990 reais Se você entrar em contato com o vendedor e pedir diretamente, a mais não faça Só paga qualquer valor depois de olhar o veículo Depois de consultar o histórico do veículo E depois negócio fechado A primeira é uma Fiat Strada 1.5 Work Ano 2001 A picape na cor branca, cabine simples Pintura do carro tá ruim Tem que dar um banho de tinta, fazer funilaria, pintura Tá com rodas de ferro originais Pneu usado aparentemente meia vida Tem apenas alarme, a direção é mecânica, não é hidráulica 180.341 km rodados, é o que tem aqui Não sei se é original Se for original é pouco rodada Mas eu creio que não seja Carro com 20 anos de uso Parte interna do carro, tá razoável Os bancos estão forrados Forros nos bancos Essa picape é equipada com motor Fiasa 1.5 Motor 1.5 MPI, mesmo motor que equipou o Palio E também o mesmo motor que equipou a Fiorino 97, 98 Essa Fiat Strada encontra-se em João Pessoa Paraíba E o preço é R$ 8.700 A próxima é uma Fiat Strada Ano 2005, modelo 2006 Motor 1.4 em dia Pega o moto no negócio Pega o carro fechado Interessado é só ligar ou chamar no zap Diz a descrição Picape na cor vermelha Motor 1.4 Fireflex Pintura tá ruim Tá queimada Ela tá amassada na porta do passageiro E na caçamba Ela tomou uma batidinha Tem protetor de caçamba É básico Tem direção mecânica 150.000 km rodados É o que tem aqui Pode ser que seja original Carro 2005, modelo 2006 Não tem nenhuma foto da parte interna Roda de ferro Pneu usado aparentemente meia vida Se você gosta desse tipo de conteúdo E ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no botão vermelho abaixo Ative o sininho de notificações Para você ficar sabendo Toda vez que eu postar vídeo aqui no canal Se você ainda não deixou seu like Deixe seu like Para fortalecer o canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos Essa Fiat Strada encontra-se em boa vista Roraima E o preço é R$ 13.000 A próxima Fiat Strada Work 1.5 Ano 2001, modelo 2002 Picape na cor azul Essa aqui já é de segunda geração Pintura está razoavelmente boa Pelo que dá para ver aqui Alguns detalhes apenas na caçamba Na tampa da caçamba Está sem a maçaneta na tampa da caçamba Tem protetor de caçamba Rodas de liga leve Pneus dianteiros meia vida Pneus traseiros meia vida também Um pouco mais fracos Parte interna do carro está boa Força um dos bancos Força de portas Tudo ok Picape básica Com direção mecânica Se você quer fazer um curso de mecânica online Na descrição tem dois links e dois cursos Um deles por apenas R$ 37 E outro mais avançado com três certificados por menos de R$ 100 Links na descrição no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário que eu respondo Essa Fiat Strada encontra-se em Toledo, Paraná E o preço é R$ 20.000 A próxima é a Fiat Strada Ano 2005 A gasolina Não é flex ainda Estrada com motor flex Só 2005 Modelo 2006 Picape branca Pintura do carro Pelo que dá para ver aqui nas imagens está boa Esse carro não tem amassados Pneusada está boa Rodas de ferro com calotas Ela tem direção hidráulica CD player Parte interna está boa Força um dos bancos está boa É cabine estendida Tem um banquinho atrás O carro está muito bom por dentro mesmo 285.900 km rodados Se for origem nessa quilometragem não é tão rodada Essa Fiat Strada é equipada com motor Fire 1.3 8 válvulas A gasolina Se você tem um veículo para vender Um utilitário, um caminhão, uma picape, um jeep Um trator, uma máquina, um ônibus, uma van Anuncie grátis no Universo Truco www.universo-truco.com.br Link na descrição e no primeiro comentário fixado Essa Fiat Strada encontra-se em Guarapuavo, no Paraná E o preço é R$ 21.900 A próxima é a Fiat Strada Trek 1.4 Flex, ano 2009 Picape na cor prata Cabine simples Pintura do carro aparentemente boa Rodas de liga leve Está boa de pneus Picape completa Com ar-condicionado, direção hidráulica Vidros, travas elétricas Alarme CD player Picape bem completa mesmo Parte interna do carro está boa Foração dos bancos Força de portas Tudo ok Volante original 3 raios Essa picape tem gato traseiro também Picape bem completa Capota marítima E bem nova A quilometragem aqui tem 70 mil quilômetros Não deve ser original O carro 2009 Essa Fiat Strada encontra-se em Imperatriz do Maranhão E o preço é R$ 22.000 A próxima é a Fiat Strada Cabine Estendida Ano 2004, modelo 2005 Direção hidráulica, vidros e travas elétricas É o que diz a descrição Bom, aqui diz que é uma estrada Trek 1.8 Motor 1.8 Flex Motor GM Tem direção hidráulica, vidros, travas elétricas, som Ela é na cor branca Pintura está boa Tem rodas de aço com calotas Pneusada está a minha vida Parte interna do carro está boa Tem volante em couro Foração dos bancos está boa Ela é cabine estendida Com o banquinho atrás Tem gato traseiro Capota marítima Versão intermediária Trek Com motor 1.8 Anda bem 138.000 km rodadas É o que tem aqui Se for origem é pouco rodada Essa Fiat Strada Encontra-se em Goiânia e Goiás E o preço é R$ 22.900 A próxima é a Fiat Strada Work em cabine estendida Ano 2001 Veículo em ótimo estado Todo revisado Periciado com garantia e procedência Ótimas taxas para financiamento Com isso em entrada Aceito ser usado na troca É o que diz a descrição Uma estrada na cor verde Versão Work 1.5 Com cabine estendida A pintura do carro Pelo que dá pra ver aqui Está boa Está com roda de aço Está boa de pneus Tem protetor de caçamba Não tem nenhuma foto Da parte interna Ela é completa Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros Travas elétricas 151.000 km rodadas Se for origem nessa quilometragem Carro com 20 anos de uso É nova Strada Work 2001 Completa assim É bem rara Muito difícil de encontrar E esse carro está em ótimo Estado de conservação É equipado com motor Fiasa 1.5 8 válvulas A gasolina Essa Fiat Strada Encontra-se em São Paulo Capital E o preço é 22.900 reais A próxima Fiat Strada É 1.4 Fireflex Ano 2006 Modelo 2007 É uma picape na cor prata Pintura Pelo que dá pra ver Aqui está boa Ela só tem um pequeno Amassado Na caçamba Perto da lanterna traseira Do lado esquerdo Só tem esse pequeno Amassado mesmo Tem protetor de caçamba Rodas de liga leve Pneu usado Aparentemente Meia vida É uma Fiat Strada Cabine estendida 195.437 km rodados É o que tem no odômetro Deve ser original Essa quilometragem Ela não tem um banquinho atrás Mas tem um espaço Para colocar um banquinho Terra condicionada Direção hidráulica A parte interna do carro Está boa Foração dos bancos Força de portas Tudo ok Equipada com motor 1.4 Fireflex Álcool e gasolina Essa Fiat Strada Encontra-se Em Cacoal, Rondônia E o preço é R$ 25.000 A próxima é a Fiat Strada 1.4 Fireflex Ano 2005 Modelo 2006 Mais uma picape de entrada Básica Tem direção mecânica Ela tem um pequeno Amassado no capô Perto da grade dianteira Tem um pequeno Amassado na tampa Da caçamba também Perto da maçaneta Tem protetor de caçamba A parte interna do carro Está boa Força nos bancos Força de portas Tudo ok Na foto da parte interna Do carro Tem um som Com CD player Não sei se acompanha O veículo Aqui não fala nada R$ 444.000 Km rodados A 2005 Está bom Não é tão rodada assim Essa Fiat Strada Encontra-se Em Bragança Paulista São Paulo E o preço é R$ 25.000 A próxima Efeito Strada 1.3 Fire Ano 2004 Modelo 2005 Picape na cor cinza Pintura do carro Pelo que dá pra ver Aqui está boa Alguns pequenos detalhes Na tampa da caçamba Tem protetor de caçamba Rodas de aço Com calotas Pneusada Está meia vida Parte interna do carro Está boa Força nos bancos Está boa Força de portas Tudo ok Versão de entrada Não tem conta giros É cabine simples Equipada com motor 1.3 Fire A gasolina R$ 185.000 Km rodados Para um carro 2004 Modelo 2005 É pouco rodada Essa Fiat Strada Encontra-se Em Londrina Paraná E o preço é R$ 26.900 A próxima é a Fiat Strada A de vento De cabine estendida Ano 2004 Picape conservada Completa Com assentos Na parte de trás Parcelos Foram entrada Em até 18x Garantia de 3x Motor E câmbio Em todos os carros Aceito e troca Por veículo De menor ou maior valor Não perdemos o negócio É o que diz a descrição Picape na cor prata Está muito bem conservada Realmente Picape está bonita Cabine estendida Terra condicionada Direção hidráulica Vidros Travas elétricas Alarme Tem capota marítima Tem quebra-mato Estribos laterais Rodas de aço com calotas Pneusada está boa Parte interna do carro está boa Foração dos bancos Muito boa Inclusive do banquinho de trás 323.000 km rodados Para o estado 2004 Se for original Lógico É pouco rodada Pelo estado de conservação Do carro Eu até acredito Que essa quilometragem Seja original Essa Fiat Strada É equipada Com motor 1.8 Motor GM 1.8 flex Com 103 cv de potência Essa Fiat Strada Encontra-se em Brasília Distrito Federal E o preço é 27.900 reais A próxima Fiat Strada Work 1.4 Ano 2010 Completa Bem novinha Oportunidade única Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros Travas elétricas 4 pneus Semi novos Motor 1.4 flex Entrada em até 2 vezes No cartão de crédito Aceito e troca Diz a descrição Fiat Strada Na cor prata 2010 É um carro bem novo Pintura do carro Tá boa Pelo que dá pra ver aqui Rodas de aço com calotas Pneusada Tá boa Parte interna do carro Tá boa Faça um dos bancos Muito boa Painel completo Com conta giros Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros elétricos Travas elétricas Enfim é um carro completo Capota marítima Protetor de caçamba Equipada com motor 1.4 Fireflex Cabine simples 102.000 km rodados Se for originar É um carro pouco rodado Essa Fiat Strada Encontra-se em Campina Grande Na Paraíba E o preço é 35.990 reais Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar o último link Na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Agora eu vou mandar um salve Para os inscritos do canal Mandar um salve Para o Janderson Flávio Araújo Itaporanga Paraíba Ubiratã Carlos Barcelos Linhares Espírito Santo Everaldo Pinheiro Nascimento Barueri São Paulo Alexandre Marreco De Belo Horizonte Minas Gerais Gutenberg Silva da Cunha Manaus Amazonas Walter Oliveira Ramos São Patrício Goiás Levi Lourenço Armação dos Búzios Rio de Janeiro José Aroldo Brito Itarantim Bahia Eduardo Crisóstomo Cabo Frio Rio de Janeiro Luiz Antônio Santa Gertrude São Paulo José de Santana Júnior Primavera do Leste Mato Grosso Kleber Miron Auto Center Direcê Bahia Carlos Kleber Santana do Livramento Rio Grande do Sul Luiz Carlos Francisco Morato São Paulo Jailton Ferreira Feira de Santana Bahia Maurinho do Acordeon Oficial São Raimundo Nonato No Piauí Antônio Vicente Castro Jardinópolis São Paulo Pedro Moreira da Cruz Serra do Mel Rio Grande do Norte E Hilton Veiga São José do Rio Preto São Paulo Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se você gostou deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Para o próximo vídeo Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo Continua assistindo o vídeo aqui no canal Assista um dos dois vídeos que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri